Questão de número 1. Parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência e à circulação de pedestres e bicicletas quando não houver local apropriado para esse fim. Chama-se letra A ciclovia, letra B acostamento, letra C margem da pista de rolamento, letra D lotes lindeiros. Alternativa correta é a letra B, acostamento. Questão 2. A alternativa correta é a letra A, agente da autoridade de trânsito. Cuidado não marcar a letra B. Lembre-se que além de agente de trânsito tem a palavra autoridade. Questão 3. A expelido pela boca de um indivíduo originário dos alveolos pulmonares. A alternativa correta é a letra D, A alveolar. A alternativa correta é a letra D, A alveolar. Então, se liga aí alveolos, A alveolar. Questão 4. Qual é a área delimitada por duas linhas de retenção destinada exclusivamente à espera de motocicletas, motonetas e ciclomotores junto à aproximação semafórica imediatamente à frente da linha de retenção dos demais veículos? Letra A, área de retenção. Letra B, área exclusiva de retenção. Letra C, área de espera. Letra D, linha de retenção. Alternativa correta. Letra C, área de espera. Veja que está falando exclusivamente à espera de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Questão 5. Veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com capacidade para até oito pessoas, exclusivamente o condutor. Letra A, automóvel. Letra B, carro de passeio. Letra C, táxi. Letra D, micro-ônibus. A alternativa correta é a letra A, automóvel. Veja que a palavra exclusiva. O condutor. Significa que o condutor não está incluso. Ele vai ter oito pessoas menos o condutor. Então, é o automóvel, veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com capacidade para até oito pessoas, exclusivo o condutor. O condutor não conta. Questão 6. CTB, no artigo 330. Os estabelecimentos onde se executem reformas ou recuperação de veículos e os que comprem, vendam ou desmontem veículos, usados ou não, são obrigados a possuir. Letra A, livros de registro de seu movimento de entrada e saída. Letra B, de uso de placas de experiência. Letra C, conforme modelos aprovados e rubricados pelos órgãos de trânsito. Letra D, todas as alternativas acima estão corretas e se completam. Então, letra A, letra B e letra C estão corretas e se completam. Letra D, para liberar a pista. A alternativa correta é a letra C, quando houver perigo imediato de incêndio ou outros riscos evidentes. Questão 8. Não constitui procedimento correto com uma vítima em estado de choque. Letra A, manter a vítima deitada com as pernas elevadas se não houver fratura dos membros inferiores. Letra B, afrouxar suas roupas no pescoço, peito e cintura. Letra C, controlar a respiração e manter a boa vitilação. Letra D, dar bastante líquido à vítima inconsciente que vomitou. A alternativa correta é a letra D, dar bastante líquido à vítima inconsciente que vomitou. Veja que esta aqui é a alternativa incorreta. Por isso está pedindo não constitui. Veja a palavra não. Tenha cuidado nessas palavras negativas. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 9. Localiza a metade inferior do osso externo, subindo dois dedos, a partir do início da costela. Esse é um dos procedimentos para executar massagem cardíaca que deve ser repetida a cerca de... Aqui vamos completar por minuto. Letra A, 12 a 15 vezes. Letra B, 30 a 60 vezes. Letra C, 100 vezes. Letra D, 60 a 120 vezes. A alternativa correta é a letra C, 100 vezes. A parada cardiorrespiratória acontece nos casos em que a vítima, além de não respirar, sofre parada cardíaca. Para ajudar uma pessoa nesse estado, o socorrista deve executar... Letra A, a massagem cardíaca. Letra A, a massagem cardíaca. Letra B, a respiração artificial. Letra C, o método boca a boca. Letra D, a massagem cardíaca associada à respiração artificial. A alternativa correta é a letra... Letra A, a massagem cardíaca. Questão 11. Em caso de acidente com vítima, qualquer cidadão deve... Letra A, retirar a vítima de dentro do veículo imediatamente. Letra B, transportar a vítima imediatamente. Letra C, sinalizar o local e solicitar o atendimento especializado às vítimas. Letra D, afastar-se do local imediatamente. A alternativa correta é a letra C, sinalizar o local e solicitar atendimento especializado às vítimas. Isso em caso de acidente com vítima. Questão 12. Para melhorar o convívio e a qualidade da vida, de vida, existem alguns princípios que devem ser a base das nossas relações no trânsito. Indica abaixo qual princípio pode melhorar a nossa convivência no trânsito. Letra A, corresponsabilidade pela vida social. Valorizar comportamentos necessários à segurança no trânsito e à efetivação do direito da mobilidade a todos os cidadãos. Letra B, dignidade da pessoa humana, princípio que não valoriza os direitos humanos e as atitudes fundamentais. Letra C, igualdade de direitos, visa garantir a igualdade e não se preocupa com a solidariedade. E a letra D, participar, participação, mobilização das pessoas onde os problemas de trânsito não são de fundamental importância. Alternativa correta é a letra A, corresponsabilidade pela vida social, valorizar comportamentos necessários à segurança no trânsito e à efetivação do direito de mobilidade a todos os cidadãos. Questão 13. Se um condutor de veículo deparar no trânsito com outro condutor agindo de forma incorreta e que venha prejudicá-lo, deve... Letra A, deixar que o acidente aconteça para fazê-lo pagar pelo erro. Letra B, ceder seu direito para evitar consequências maiores. Letra C, fazer valer o seu direito. Letra D, ceder a vez e logo à frente castigar o condutor infrator com uma fechada. A alternativa correta é a letra B, ceder seu direito para evitar consequências maiores. Essa é a alternativa correta. Questão 14. A poluição do ar causa problemas de saúde que resultam principalmente em... Letra A, doenças do aparelho digestivo. Letra B, doenças respiratórias. Letra C, alterações visuais. Letra D, dores de cabeça. A alternativa correta é a letra B, doenças respiratórias. Questão 15. Questão 16. A sinal é a alternativa correta sobre a luz indicadora de direção. A seta. Letra A, é a luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, chuva, forte ou nuvens de pó. Letra B, é a luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem propósito de mudar de direção para a direita ou para a esquerda. Letra C, é a luz que encontram atrás do veículo que o condutor está aplicando o freio de serviço. Letra D, é a letra D, é a luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem propósito de mudar de direção para a direita ou para a esquerda. Letra D, isso aí é a luz indicadora. É a seta. Questão 17. Os veículos novos em circulação durante o trajeto entre a fábrica e o município de destino. Letra A, já devem sair de fábrica registrado, licenciados e emplacados. Letra B, devem ser registrados licenciados e emplacados no estado de fabricação do veículo. Letra C, precisam de licenciamento imediato os que se deslocaram diretamente sobre as vias. Letra D, os que se deslocarão diretamente sobre as vias. E a letra D, não estão sujeitos ao licenciamento. A alternativa correta é a letra D. D, não estão sujeitos ao licenciamento. No caso aqui, em circulação durante o trajeto à fábrica e o município de destino. Eles não estão sujeitos ao licenciamento. Questão 18. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação, só podem ser conduzidos na via pública por condutor das categorias. A alternativa correta é a letra C, pode ser conduzido pela categoria C, D ou E. A alternativa correta. Questão 19. Para qual categoria não se realiza prova prática de direção veicular em via pública? Letra A. A, letra B, D, letra C, C e letra D, B. A alternativa correta é a letra A. É a categoria A. Não se realiza prova prática de direção veicular em via pública. Questão 20. A obtenção da A, C e C obedecerá as mesmas normas para as categorias letra A, B, letra B, D e C, letra C, A e letra D, A e B. A alternativa correta é a letra C. Categoria A. Então, A, C e C obedecerá as mesmas normas do que da categoria A. Questão 21. A utilização das vias por pessoas, veículos e animais é para fins de... Letra A. Circulação, parada e estacionamento. Letra B. Circulação e estacionamento. Letra C. Circulação, parada e operação de carga ou descarga. Letra D. Circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. A alternativa correta é a letra D. Circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Questão 22. A principal preocupação a se comprar um veículo usado deve ser a de verificar letra A, a sua idade, letra B, a documentação do veículo, Letra C, os equipamentos opcionais, letra D, se há rádio. A alternativa correta é a letra B, a documentação do veículo. Questão 23. Sobre o pagamento em atraso do seguro obrigatório, o DPVAT, pode-se afirmar. Letra A, o veículo não é devidamente licenciado. Letra B, o proprietário não terá direito à indenização em caso de acidente. Letra C, o proprietário é obrigado a ressarcir as vítimas de acidente causado por seu veículo. Letra D, todas as respostas acima estão corretas. A alternativa correta é a letra D, porque as alternativas A, B e C estão corretas. Se ele está em atraso, veja que o seguro está em atraso, que é o DPVAT, seguro obrigatório de veículo. Então, ele não está devidamente licenciado. O proprietário também não terá direito à indenização em caso de acidente. E o proprietário é obrigado a ressarcir as vítimas em caso de um acidente causado por seu veículo. Então, todas as respostas acima estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 24. A sinal alternativa que completa a questão. A suspensão do direito de dirigir será aplicada sempre que o infrator atingir, no período de 12 meses, a contagem de... Vamos ter que preencher com uma das alternativas. Caso constem duas ou mais infrações gravíssimas. Letra A, 20 pontos. Letra B, 14 pontos. Letra C, 15 pontos. Letra D, 19 pontos. A alternativa correta é a letra A, 20 pontos. Questão 25. A sinal alternativa que corresponde à infração média. Letra A, transitar com o veículo em velocidade inferior a metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitem, salvo se estiver na faixa da direita. Letra B, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito à aproximação de animais na pista. Letra C, deixar de reduzir a velocidade do veículo sob chuva, neblina, serração ou vento fortes. Letra D, deixar de reduzir a velocidade do veículo quando houver má visibilidade. A alternativa correta é a letra A. Infração média é a letra A, transitar com o veículo em velocidade inferior a metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Questão 26, utilizar a buzina nas áreas urbanas no período entre as 22 horas e 6 horas é infração punível com Letra A, multa e remoção do veículo. Letra B, multa e retenção do veículo. Letra C, multa e recolhimento da CNH. Letra D, multa. A alternativa correta é a letra D, punível com multa. Então, é uma infração punível com multa. Questão 27, não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário terá qual prazo para apresentá-lo? Letra A, 30 dias. Letra B, 45 dias. Letra C, 15 dias. Letra D, 48 horas. A alternativa correta é a letra A, 30 dias. Questão 28, o condutor de veículo que deixar de dar preferência de passagem a pedestre portador de doença física, crianças e idosos que estejam concluindo a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo, cometa infração. Letra A, gravíssima. Letra B, grave. Letra C, média. Letra D, leve. A alternativa correta é a letra A, gravíssima. Questão 29, ao condutor ou infrator, conforme o caso, pode ser aplicada as seguintes penalidades. Letra A, multa, apreensão e cassação da permissão para dirigir. Letra B, multa, advertência, apreensão e remoção do veículo. Letra C, advertência por escrito, multa, suspensão do dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD e frequência em curso de reciclagem. E a D, multa, advertência, cassação da CNH e apreensão do veículo apenas. A alternativa correta é a letra C. Advertência por escrito, multa e suspensão do dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD e frequência em curso de reciclagem. PPD aqui é permissão para dirigir, pessoal. Veja também aqui uma dica, quando aparece a palavra apenas, geralmente essa alternativa está errada. Aqui apareceu apenas. Outra dica, sempre é a alternativa, quando está se repetindo, sempre a alternativa mais completa. No caso, a letra C é a alternativa mais completa. Questão 30, conduzir veículo com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legisibilidade ou visibilidade, acarretará letra A, multa somente, letra B, multa, recolhimento da habilitação e remoção do veículo, letra C, multa, remoção do veículo e recolhimento da CRLV, e a letra D, recolhimento da carteira nacional de habilitação. A alternativa correta é a letra B, multa, recolhimento da habilitação e remoção do veículo. Pessoal, vamos iniciar nosso simulado com legislação de trânsito. Questão de número 1. O antigo proprietário que não comunicar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo determinado, a transferência de propriedade do seu veículo, cabe-lhe, letra A, a não responsabilidade pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Letra B, responsabilidade juntamente com o novo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Letra C, responsabilidade exclusiva pelo veículo e pelas penalidades de multas. Letra D, a responsabilidade é única e exclusivamente do novo proprietário do veículo. A alternativa correta é a letra C, a responsabilidade exclusiva pelo veículo e pelas penalidades de multas. A alternativa correta é a letra C. E, processo administrativo. Questão 3. Buzinar em locais e horários proibidos por sinalização. Acarretará, aqui temos um espaço em branco, que devemos preencher com uma das alternativas abaixo. E é uma infração, outra lacuna para ser preenchida. Letra A, advertência por escrito. Letra B, multa e leve. Letra C, multa grave, retenção do veículo. Letra D, advertência verbal, recolhimento da habilitação. A alternativa correta é a letra B, multa. Então, aqui acarretará a multa e é uma infração leve. Letra B. Questão 4. Pedro chegou em casa e constatou que a placa dianteira do seu veículo desapareceu. Neste caso, ele. Letra A poderá encomendar um adesivo com os caracteres e dimensões regulamentados para repor a placa. Letra B, deverá solicitar uma nova placa ao órgão de trânsito ou à empresa, por este credenciada. Letra C, não precisa se preocupar, pois somente a placa traseira basta. E a letra D, deverá retirar o para-choque dianteiro para não ser autuado. A alternativa correta é a letra B, deverá solicitar uma nova placa ao órgão de trânsito ou à empresa, por este credenciada. Questão 5. Em caso de recursos de multas, em segunda instância, a qual órgão deve-se recorrer? Letra A, Jari. Letra B, Denatran. Letra C, Centran. Letra D, Siretran. A alternativa correta é a letra C, Centran, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Questão 6. Em uma via de inscrição no pavimento Cruz de Santo André, indica a existência diante de um cruzamento com... Letra A, via preferencial. Letra B, ciclovia. Letra C, via de pedestres. Letra D, ferrovia. A alternativa correta é a letra D, ferrovia. Lembre-se, cruz de Santo André. Vou marcar aqui para lembrar. Indica a existência de uma ferrovia. Letra D. Questão 7. A ultrapassagem pela contramão em ponte. Viaduto e tunis é letra A, proibida a todo contorno de veículo, exceto quando houver sinalização permitindo. Letra B, permitida, quando houver boa vibizilidade. Letra C, proibida. Letra D, permitida, quando não houver muita movimentação de veículos. A alternativa correta é a letra A, proibida a todo contorno de veículo, exceto quando houver sinalização permitindo. Questão 8. O capacete adequado deve conter o selo do letra A, contram, letra B, imetro, letra C, denatram, letra D, siretram. A alternativa correta é a letra B, imetro. Questão 9. A via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotos cilindeiros e sem travessia de pedestre em nível, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, é chamada de letra A, arterial, letra B, coletora, letra C, estrada, letra D, trânsito rápido. A alternativa correta é a letra D, trânsito rápido. Questão 10. Constitui em penalidade de suspensão do direito de dirigir, conduzir motocicleta ou motoneta, transportando criança. Letra A, com sete anos de idade. Letra B, menor de sete anos de idade. Letra B, menor de nove anos de idade. Letra D, menor de dez anos de idade. A alternativa correta é a letra D, trânsito rápido. Questão 10. Constitui em penalidade de suspensão do direito de dirigir, conduzir motocicleta ou motoneta, transportando criança. Letra A, com sete anos de idade. Letra B, menor de sete anos de idade. E letra C, menor de nove anos de idade. Letra D, menor de dez anos de idade. A alternativa correta é a letra B, menor de sete anos de idade. Vamos para questões de direção defensiva. Questão 11. Analise o desenho. Aqui temos o desenho. E responda de qual veículo é a preferência. Letra A, veículo 1, somente porque trafega em linha reta. Letra B, veículo 1, porque trafega em rodovia. Letra C, do veículo 2, porque obrigatoriamente irá fazer conversão. Letra D, do veículo 2, porque está à direita do veículo. A alternativa correta é a letra B, do veículo 1, porque trafega em rodovia. Veja, veja que o veículo 1 é o vermelho. Ele está trafegando em uma rodovia. Já o veículo 2, ele está em uma rodovia paralela aqui. Não está em uma via principal. É uma via secundária. O veículo 2, o amarelo. Então, a preferência aqui é do veículo 1, que está em uma rodovia. Questão 12. A noite, em vias não iluminadas, o uso de luzes em veículo obedecerá a seguinte determinação. Letra A, o condutor deverá usar permanentemente a luz alta. Letra B, o condutor deverá trocar de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo. Letra C, o condutor deverá usar permanentemente a luz baixa. Letra D, o condutor deverá usar luz alta, exceto ao cruzar ou seguir outro veículo. A alternativa correta é a letra D. Letra D, o condutor deverá usar luz alta, exceto ao cruzar ou seguir outro veículo. Veja que estamos referindo à noite e em vias não iluminadas. Questão 13. Tempo de reação é aquele que transcorre entre letra A, o pisar de freio e a imobilização total do veículo. Letra B, o acionar a embreagem e o freio. Letra C, ver o perigo e pisar no freio. Letra D, perceber o perigo e parar. A alternativa correta é a letra C, ver o perigo e pisar no freio. Isso aí é o tempo de reação. Questão 14. Assinar a alternativa incorreta. Dirigir na defensiva é... Letra A, dirigir impondo seus direitos. Letra B, dirigir atento às ações imprevisíveis dos demais usuários. Letra C, dirigir educado e seguro. Letra D, dirigir respeitando a legislação. A alternativa correta é a letra A, dirigir impondo seus direitos. Essa alternativa está errada. Veja que está pedindo assinale a alternativa incorreta. As outras estão corretas. Então, a letra A é a correta. Não devemos dirigir impondo os nossos direitos. Questão 15. Não é causa da diminuição da aderência do veículo. Letra A, olho na pista. Letra B, excesso de velocidade. Letra C, pista escorregadia. Letra D, pneus de bom estado de conservação. A alternativa correta é a letra D, pneus em bom estado de conservação. Veja que está falando não. É causa da diminuição da aderência da pista. Cuidado na negação não. Questão 16. A finalidade da direção defensiva é a condução. Letra A, em alta velocidade. Letra B, de forma educada e segura. Letra C, de automatismos incorretos. Letra D, sem interferência do autocontrole. Letra A, alternativa correta é a letra B, de forma segura, de forma educada e segura. Essa é a alternativa correta. Questão 17. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, observando-se a seguinte regra. Letra A, ao ser ultrapassado, o condutor deverá aumentar a velocidade do seu veículo. Letra B, após ultrapassar o condutor, deverá buzinar, avisando que completou a ultrapassagem. Letra C, para ultrapassar o condutor, deverá ligar os faróis altos. E a letra D, para ultrapassar o condutor, deverá ter certeza de que dispõe de espaço suficiente. A alternativa correta é a letra D, para ultrapassar o condutor, deverá ter certeza de que dispõe de espaço suficiente. Questão 18. Fator que não altera a aderência é letra A, tipo de solo. Letra B, tipo de combustível. Letra C, chuva. Letra D, calibragem dos pneus. Letra D, alternativa correta é a letra B, tipo de combustível. Veja de novo a negação não. Cuidado nessa partícula aqui da negação não. Fator que não altera a aderência é o combustível. Questão 19. Em determinada situação, que era necessário contar 60 passos longos para sinalizar o local de um acidente e na contagem de 30 passos longos, a pessoa que estava sinalizando encontrou uma curva. Ela deve Letra A, parar a contagem, caminhar até o fim da curva e recomeçar a contagem a partir do zero. Letra B, continuar a contagem normalmente, aumentar mais 10 passos na contagem. E a letra D, parar de contar e, após a curva, recomeçar de onde parou até contar os 60 passos. A alternativa correta é a letra A, parar a contagem, caminhar até o fim da curva e recomeçar a contagem a partir do zero. Questão 20. Vamos continuar com primeiros socorros e meio ambiente. Questão 21. Não é correto adotar a seguinte conduta para imobilização em caso de fratura. Letra A, antes de imobilizar, puxar o membro, colocando-o na posição natural. Letra B, aplicar panos limpos sobre as fraturas expostas. Letra C, manter a vítima de cada. E a letra D, o comprimento de uma tala deverá ser suficiente para imobilizar também a articulação. A alternativa correta é a letra A, antes de imobilizar e puxar o membro, colocando-o na posição natural. Essa é a alternativa a marcar, porque está falando aqui, não é correto. Então, esta é a alternativa que não é correta. Então, vamos marcar a letra A. As outras estão corretas. Letra A, encaminhar imediatamente para o hospital após o atendimento. Letra B, se ocorrer expulsão de intestino e estômago, colocar novamente na cavidade. Letra C, não tocar o ferimento com os dedos ou material sujo. Letra D, cobrir com compressas úmidas o órgão exposto. A alternativa correta é a letra B, se ocorrer expulsão de intestino. E estômago, colocar novamente na cavidade. Essa é a alternativa incorreta. Veja que está falando assinale a opção incorreta. As outras estão corretas. Questão 23, embora cada acidente tenha suas circunstâncias peculiares, algumas medidas devem ser tomadas pelo socorrista. Dentre elas, letra A, aliviar a dor, oferecendo analgésico à vítima. Letra B, transportar a vítima em qualquer situação. Letra C, oferecer líquido à vítima. Letra D, assumir a situação de emergência. Essa é a alternativa correta. Assumir a situação de emergência. Questão 24, um dos principais problemas urbanos é o excesso de emissão de ruído, poluição sonora. Os proprietários de veículos podem ajudar na redução deste problema, desde que letra A, regule periodicamente o motor. Letra B, mantenha o silenciador em bom estado. Letra C, não utilize livremente os dispositivos sonoros dos veículos. Letra D, todas as respostas acima estão corretas. A alternativa correta é a letra D. Todas as respostas acima estão corretas. Então, letra A, letra B e letra C estão corretas. Vamos a questões de mecânica básica. Questão 25, o instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o letra A, odômetro, letra B, tacógrafo, letra C, velocímetro e letra D, manômetro. A alternativa correta é a letra C, é o velocímetro. Este é o instrumento que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo. Questão 26, constitui alguns equipamentos e sistemas do veículo importantes para evitar situações de perigo que podem levar a acidentes de trânsito. Letra A, suspensão e sistema de direção. Letra B, iluminação e lanternas, indicadoras de direção. Letra C, freios e pneus. Letra D, todas as alternativas estão corretas. A alternativa correta é a letra D. Letra B, todas as alternativas estão corretas. Significa que todas elas, tanto a letra A como a letra B e a letra C, são importantes para evitar situações de perigo que podem causar acidente de trânsito. Questão 27, instrumento do painel que indica a temperatura do motor. Letra A, amperímetro. Letra B, termômetro. Letra C, odômetro. Letra D, manômetro. A alternativa correta é a letra B, termômetro. Veja aqui, já está falando aqui de temperatura. Temperatura do motor. Termo é, já início da palavra temperatura. É o mesmo termo, termômetro. Questão 28, o sistema que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento, chama-se letra A, alimentação. Letra B, elétrico. Letra C, arrefecimento. Letra D, inflamação. A alternativa correta é a letra C. Arrefecimento. A palavra arrefecimento significa resfriamento. Então, é que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento. É o sistema de arrefecimento. Questão 29, o extintor de incêndio é o equipamento obrigatório. Letra A, para todos os veículos automotores, exceto motocicletas. Letra B, somente para a ocasião do licenciamento do veículo. Letra B, caminhão, caminhão trator, micro-ônibus, veículos destinados a transporte de produtos inflamáveis e de coletivo de passageiros. Letra D, a alternativa correta é a letra C, caminhão, caminhão trator, micro-ônibus, veículo destinado a transporte de produtos inflamáveis e de coletivo de passageiros. Estes são os veículos que o extintor de incêndio é um equipamento obrigatório. O extintor de incêndio é obrigatório. Questão 30, fazem parte da embreagem. Letra A, platô, disco de fricção e enrolamento da embreagem. Letra B, junta motocicleta e pivôs. Letra C, pedal e câmbio. Letra D, molas e amortecedores. A alternativa correta é a letra A, platô, disco de fricção e enrolamento da embreagem. Isso fazem parte da embreagem.